Olha aí, já estamos aqui, Cripta da Catedral Metropolitana de Fortaleza, hoje dia 15 de agosto, dia de Nossa Padroeira, Nossa Senhora da Assunção e daqui a pouquinho, logo mais às 14 horas, olha o cenário todo preparado, a Páscoa já preparou tudo aqui, as câmeras, tá faltando só a Santinha, daqui a pouco tá chegando, tá? Logo mais às 14 horas inicia-se a transmissão direto, ao vivo e você acompanha pelo Youtube da Arquidiocese de Fortaleza, vamos lá, acompanhe, compartilhe, participe, Caminhada com Maria 2022, Caminhando com Maria, em Jesus, somos todos irmãos, vamos refletir esse tema, Caminhada com Maria, a vigésima caminhada!